Presidente, eu fiz essa indicação, haja vista que eu tenho percebido que a Câmara Municipal cada vez mais está preenchida de servidores municipais, pessoas que trabalham na educação, pessoas que trabalham na saúde, na assistência social, na guarda municipal, enfim, diversas secretarias do município, na Receita, diversas secretarias do município, se fazem presente na reunião da Câmara a partir do momento que o governo anunciou um reajuste por volta de quase 10%, 9%, ponto 64, se não me falha a memória, e esse reajuste, alguns funcionários, pessoas que resolveram demonstrar a sua insatisfação estão na Câmara Municipal, porque o reajuste pedido é de mais de 20%, 21%, porque por três anos não há reajuste. Se nós formos comparar o preço da gasolina, há três anos atrás, se formos comparar o preço da conta de luz, há três anos atrás, o salário do servidor encolheu e o poder de compra dele para sustentar a sua família diminuiu. Então, com essa reclamação, os servidores vêm se fazendo presente na Câmara e, quando essa matéria veio para casa, o presidente retornou com essa matéria para a Prefeitura e, através da Prefeitura, para a Prefeitura fazer um estudo para que se haja possibilidade de melhorar esse reajuste. Então, eu estou fazendo essa indicação hoje para o presidente do sindicato, dos servidores, para que ele venha também a essa casa para se posicionar, também aos funcionários da Secretaria de Fazenda do município, para que venham também a essa casa se posicionar e mostrar nada mais do que a verdade para a população, mostrar a verdade para os servidores, servidores estes que estão há muito tempo com condições de trabalho fora da adequação. Poderia discorrer aqui sobre diversos temas de cada secretaria, mas o meu tempo é curto. E vou dizer mais, reafirmo o meu compromisso com os servidores da Prefeitura de Itaperuna. Podem contar com o vereador Glauber. Estou aqui me posicionando ao lado de vocês, junto com vocês, e tenho certeza que os demais vereadores e vereadores desta casa também têm a intenção de um reajuste melhor para que vocês possam ficar um pouco mais satisfeitos. Não vejo o pedido de vocês como algo fora do comum, fora do normal. Acho justo, acho que a Câmara de Vereadores é a casa do povo e vocês têm que vir aqui mais vezes. E vou dar um exemplo para encerrar. Eu me lembro perfeitamente no mandato passado, eu era vereador desta casa, e naquele momento, em determinado momento, uma classe se uniu, que hoje está tomando pedrada na internet. Uma classe se uniu e veio questionar o salário, que o salário estava baixo, que o salário estava pequeno, e começaram a se mobilizar. Vinham para a Câmara na segunda, iam na Prefeitura terça-feira, voltavam na Câmara quarta-feira, e aquilo foi por meses, meses, meses e meses. Até que essa Câmara se encheu e a classe da Guarda Municipal obteve um reajuste justo. Quero ver quem poucos têm coragem para dizer, mas eu digo, justo, por quê? A classe se uniu, a classe se levantou e veio protestar. Agora eu pergunto você, servidor da Receita, por exemplo, servidor da Saúde, servidor da Obras, servidor da Prefeitura de Itaperuna, por que vocês não unem? Não unem a classe de vocês, como a guarda lá atrás se uniu, pressionou e conseguiu. Tentem fazer o mesmo, venham para a Câmara, vão para a Prefeitura, o prefeito está aberto ao diálogo, em nenhum momento ele disse que não vai dialogar, os vereadores estão abertos ao diálogo, mas se vocês não se mobilizarem, o que eu posso fazer? Se vocês não se unirem, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui fazendo o que eu posso, provocando executivo, provocando sindicato, provocando secretaria, provocando vocês. Quem sabe assim levanta um sentimento em vocês de lutar pela classe de vocês. Porque eu não acho justo quando eu vejo o reajuste que vem para essa casa, está lá salário base abaixo do salário mínimo. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode vir alguém aqui? Abaixo do salário mínimo. Isso, gente, não é de prefeito, não estou aqui para culpar o prefeito A e nem o anterior, não. Eu estou aqui discorrendo fatos. Reajuste com salário base abaixo do mínimo. Isso é justo? É o que nós queremos votar aqui? Não. Não é o que nós queremos votar. E nós também não queremos aceitar. Mas para isso, eu preciso da ajuda de vocês, da mobilização de vocês e vamos trabalhar juntos. A matéria ainda não chegou nesta casa para ser votada. Pode ser que chegue semana que vem. Então eu preciso da mobilização de vocês e vamos junto com amor no coração, sem ódio a ninguém, sem contrapor a ninguém. E sim dialogando, conversando, buscando possibilidades para esse reajuste, mais do que merecido, aconteça de verdade. É só isso. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Boa noite. Continua em discussão. Uma palavra é do Zachari.